Olha, minha gente, hoje tem duas notícias que já não são novas, mas que sofreram desdobramentos e tal, que estão, claro, nas manchetes ainda, com justa razão, justíssima razão, e que eu acho que dá pra gente construir um paralelozinho rápido, né? Mostrando, digamos que, embora a onça e a jaguatirica não sejam a mesmíssima, o mesmíssimo animal, a mesma espécie, etc e tal, mas se você olhar assim, elas são felinos, sabe? Tem mais ou menos o mesmo biotipo, se você vê o tamanho da cauda, é proporcionalmente o mesmo. Um leigo dá até pra confundir, né? De repente você acha até que a onça é onça mesmo, jaguatirica é onça, enfim. Uma dessas figuras, e por dentro, se você olhar dentro e tal, abrir e tal, Aí, então, você vai ver que a semelhança é gigantesca, pode-se dizer que é a mesma coisa, a mesma Constituição e tal. Uma dessas manchetes é a que está no Globo de hoje. Minha querida Ramona Ordones, Ramona Ordones talvez seja a jornalista com mais tempo de Petrobras em atuação na imprensa brasileira. Já nos tempos imemoriais em que eu estava no Globo, ela já há muito tempo cobria a Petrobras. Conhece a Petrobras mais do que muito petroleiro, mais do que muito petroleiro, numa boa. Conhece mesmo. A Ramona Ordones e o Bruno Rosa fizeram uma entrevista exclusiva com a presidente Graça Foster. E ela, então, pela primeira vez, eu acho que numa entrevista sobre a questão de Passadena, a partir do surgimento do escândalo de Passadena, ela, então, dá a seguinte declaração, que é exatamente a manchete do jornal, sobre a intenção de investigar, com uma comissão que ela própria criou agora, essa operação da refinaria de Passadena. Olha a frase de Graça Foster, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Fecha aspas. A Graça Foster é uma figura que, até o jeitão dela, assim, o jeito dela falar, ela não... se ela está dizendo lá que não vai ficar pedra sobre pedra, e ela tem carta branca de Dilma Rousseff para enfiar o pé nessa história, eu vou te dizer o seguinte, levo muito mais fé numa comissão interna da Petrobras, com esse espírito, com esse tipo de diretriz, com esse tipo de endiaval, com essa disposição, do que CPI no Congresso, que vai ficar lá batendo bumbo para fazer, tirar proveito eleitoral desse troço. Até porque, muita gente que hoje, no Congresso, estimulará a CPI, tentará pegar uma casquinha no noticiário, aparecendo bem na foto, como herói, herói da resistência, na questão da investigação da Petrobras dentro de uma CPI, mamou na teta da corrupção, e talvez ainda esteja revoltado, porque está parando de mamar da corrupção dentro da Petrobras, ou das mandalheiras eventuais dentro da Petrobras. Basta dizer que um Renan Calheiros da vida, por exemplo, é padrinho da indicação desse diretor Severo, que foi o diretor da área internacional, sobre quem está recaindo a maior cota de suspeita dessa operação de Passadena. Apenas o padrinho dele é o PT e Renan Calheiros. Então, eu não vou acreditar num Congresso, que tem uma quantidade gigantesca de parlamentares, mas não apenas do PT, interessados em negócios dentro da Petrobras, e com apadrinhados dentro da Petrobras, para realizar negócios de interesse desses padrinhos. Então, se tem uma comissão na Petrobras, com carta branca de Dilma, porque não poderia ser diferente, minha gente, porque essa história bate direto no umbigo da Dilma, direto. Ela era presidente do Conselho de Administração, quando a estatal aprovou a compra de Passadena. E se a Graça Foster está dizendo que não vai deixar pedra sobre pedra nessa história, eu acho muito interessante esse negócio. Legal contar, Boechat, que a Graça Foster começou como estagiária na Petrobras, para quem não sabe a história, né? Foi crescendo lá dentro, crescendo até virar presidente. O que também não é exatamente um salvo conduto. Não, não é. Você sabe que algumas das figuras que às vezes aparecem nas situações suspeitas dentro da Petrobras, são figuras que fizeram carreira lá dentro também. A Petrobras, gente que veio de fora, não necessariamente é vilã, e gente que está dentro, desde que a Petrobras é Petrobras, não é necessariamente santa. Mas no caso da Graça Foster, nada a declarar. Trata-se de uma executiva, de uma figura que tem preservado sua imagem, sua conduta. Jamais vi qualquer insinuação, qualquer ataque à Graça Foster num terreno que saia da discussão técnica. Então, ótimo que ela diga que não. A outra manchete é essa que está dedicada ao coronel reformado Paulo Malhães, que em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, confessou ter matado muita gente nos porões da ditadura, torturando-as, enfim, e levando-as à morte. Depois também disse que sumiu com cadáveres, desenterrou cadáveres para jogar nos rios ou no mar ou sei lá o quê. Enfim, contou um pouco pela primeira vez, parece, né? Os jornais estão dando destaque exatamente por isso, a foto desse assassino. Ele é ex-agente do Centro de Informações do Exército e assumiu nesse depoimento ontem na Comissão da Verdade o envolvimento em torturas, mortes e ocultação de corpos de vítimas da repressão da ditadura. Ele disse mesmo que os cadáveres eram lançados em rios depois da retirada dos dedos e da arcada dentária para dificultar, impedir a identificação. Aí vocês vão dizer, pô, Boixá está misturando alhos com bugalho. Eu estou não. Vou dizer em que as duas coisas se parecem e muito. Onde é que está a jaguatirica e a onça desse negócio? É que nem uma coisa bandalheira na Petrobras em torno de Passadena nem os assassinatos, a tortura e ocultação de cadáver dos coronel Paulo Malhães foi feita exclusivamente no caso da Petrobras por Nestor Severo e no caso dos porões da ditadura pelo coronel Malhães. Nos dois casos, a corrupção que levou a compra de Passadena por 1 bilhão e 200 milhões de dólares uma revinaria que custava 42 milhões de dólares foi comprada por 42 milhões de dólares por uma empresa belga e vendida por 1 bilhão e 200 milhões de dólares três anos depois para a Petrobras porque a Petrobras assinou um contrato que lhe impunha esse tipo de mau negócio. Esse troço não foi feito só pelo Severo que era o diretor internacional dentro da Petrobras. O Severo sozinho não cuidou de todo o processo que leva uma empresa desse porte a dar um passo dessa importância no plano internacional. Vocês conseguem imaginar a Microsoft, a Exxon, a British Petroleum, a Boeing ou qualquer outra a Alston, a Siemens para ficar até no campo das empresas que se permitem atitudes não ortodoxas nas suas operações. Vocês conseguem imaginar que elas lesando o próprio interesse do dono, do controlador vocês conseguem imaginar a empresa Astra Oil da Bélgica comprar por 1 bilhão e 200 milhões de dólares da Petrobras uma refinaria na qual a Petrobras pagou 42 milhões de dólares sem que alguém na Astra Oil esteja articulado com a estrutura interna da empresa para enfiar esse golpe na goela do proprietário? Claro que não. É evidente que o senhor Nestor Severo é apenas e eventualmente a ponta de uma estrutura hierárquica de um organograma de corruptos que lesaram a Petrobras e que vão a escalões muito abaixo da diretoria. Você precisa saber qual foi o superintendente, qual foi o advogado, quem no departamento jurídico, quem no departamento... Olha aqui, vou repetir. A Ernest Young, que era a auditoria externa da Petrobras naquele ano, abriu mão do contrato com a Petrobras, que era um contrato milionário. Quem é que vai abrir mão de um contrato com a Petrobras desse valor? Ninguém. Por que a Ernest Young tem que ir lá perguntar para a Ernest Young por que ela saiu da Petrobras? E entrou a KPMG, outra empresa de auditoria, que assinou lá, foi lá e não viu o que a Ernest Young viu? Ou será que viu? Ou será que viu? Então, sabe, tem que ver no jurídico, no departamento de controle interno, na auditoria interna, tem que ver no departamento internacional, porque o diretor sozinho, ele não faz uma operação dessa. Essa história tem muito mais onça ou muito mais jaguatirica nessa toca do que supõe a vanfilosofia. E o meu receio é que a gente fique olhando para um diretor que já está preso, o outro que está sob suspeita, achando que dois fazem carnaval. Carnaval é feito para escola de samba, e muita escola de samba. E o que fizeram na Petrobras foi um carnaval com o dinheiro da Petrobras. Do mesmo jeito que as torturas, os assassinatos, a ocultação de cadáveres, os sequestros, sei lá que mais barbaridades esse canalha Paulo Malhães fez, não foram feitas só pelo seu Paulo Malhães. Mas, para ele arrancar o bico de um seio com um alicate, alguém tem que ter passado o alicate para ele. Alguém tem que ter suturado o peito do torturado depois, para que ele pudesse aguentar uma nova sessão de tortura. Alguém tem que ter segurado pelos pés o cadáver, enquanto Malhães segurava pelas mãos para poder levar para a cova. Alguém tem que ter ajudado Malhães a arrancar os dentes e cortar os dedos para que não fosse identificado esse cadáver. E esse alguém trabalhava como ele, estruturalmente, assim como os corruptos da refinaria de Passadena na Petrobras, dentro de uma estrutura hierárquica das Forças Armadas Brasileiras, que tem lá até hoje arquivado, assim como a Petrobras tem até hoje na folha de pagamento, os nomes, as funções, o que faziam, o que fez naquele dia, naquele documento, onde estava, quem era o chefe, quem tinha mandado, etc, etc e tal. Então, quando começaram esses rumores de que essa pressão para que essa história de Passadena fosse para o jogo, para o pau, eu disse, olha, é impressionante como é que tem gente achando que isso vai fazer mal a Petrobras. Não vai fazer mal a Petrobras, pelo contrário. A Petrobras precisa se livrar dos seus ladrões e é evidente que há ladrões lá dentro. É importante que a gente serre fileiras em torno da parte boa da Petrobras, que é amplamente majoritária, ela é um patrimônio nosso. O brasileiro ama a Petrobras e tem motivo para amar. É a empresa nacional por excelência, é o exemplo maior que nós tivemos aí, e poucos, como poucos, de coisa bem sucedida, iniciada pelo Brasil, concluída pelo Brasil. É preciso salvar a Petrobras dessa gente. É preciso tirar a Petrobras da mão do jogo político partidário, que corrompe a sua rotina, desvirtua seus objetivos. Assim como é por ser importante salvar as Forças Armadas da mão de uma memória e de um poder ainda presente, que a confunde com esse tipo de criminoso, esse tipo de vagabundo, esse tipo de torturador. Outro dia, uma figura, um cantor da MPB, vou dar o nome dele, o Agnaldo Timóteo, que nos honra aqui com a sua audiência, me escreveu dizendo que eu estava muito virulento contra os oficiais, os generais das Forças Armadas, um desses aí envolvidos na tortura. E eu escrevi para ele dizendo, mas o Agnaldo, esses caras são assassinos, eu não estou discutindo com um general que foi para o campo de batalha defender a integridade do território nacional, estou falando de gente que pegou gente presa no pau de arara, em poder de uma instituição pública que é o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, e fez dessa pessoa laboratório para arrancar unha, para queimar testículo, para degolar. O que é isso? Sumir com o cadáver? A gente tem que livrar o Exército dessa mancha. E quem está hoje dentro do Exército, assim como a Graça Foster está na Petrobras, tem que dizer o que a Graça Foster falou e levar a sério, não pode ficar pedra sobre pedra lá dentro. Quem tem que contar ou quem tem que revelar o que fez, como fez e por que fez, tem que fazer pelo menos como esse Malhães, esse canalho aqui, esse criminoso, que pelo menos está dizendo, eu fiz mesmo, eu fiz e tal, porque pelo menos a gente fica sabendo quem fez o que, por que fez, quando fez, e finalmente fica sabendo, assim como precisamos saber quantos foram e o nome de cada um dos corruptos da Petrobras envolvidos em Passadena, precisamos saber o nome de cada um dos criminosos, dos assassinos dentro das Forças Armadas. Essa é a semelhança entre as duas, os dois bichos, entre as duas feras, a Jaguatirica e a Onça desta manhã aí. Vamos em frente. E aí